Vamos, vamos, vamos. Eu quero te dizer, eu sei o que é. Cush! 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 Ah! O amor, Deus, descoeus é bom, que o que é a verdade de Deus está. Que o que é o que eu soube, que o que é a verdade de Deus está. Que o que é o que é humano, Amém. Amém. Amém.